O Dia da Bíblia na Praça do CSU. E aí nós tivemos na véspera um evento dedicado aos católicos, onde a Prefeitura trouxe o padre Fábio de Mello, que é uma atração conhecida da Líblia Nacional, e no dia seguinte estava programado o Dia da Bíblia, inclusive que a Prefeitura também se disponibilizou a ajudar naquilo que fosse possível. Como foi essa ajuda? Foi a contenda? Como foi que ficou essa ajuda por parte da Prefeitura nesse evento específico da Praça do CSU, comemorativo ao Dia da Bíblia? O evento que aconteceu no último dia 15 de dezembro, que foi exatamente a comemoração do Dia da Bíblia, nós havíamos acertado algumas, vamos dizer assim, participação do poder público, em termos de ajuda, de colaboração, mas algumas não foram cumpridas. Isso até nos trouxe alguns transtornos de última hora. Para você ter uma ideia, irmão Raimundo Moura, nós colocamos aproximadamente 1.200 pessoas na praça, onde nós poderíamos ter colocado mais de 2.000 pessoas, porque nossas igrejas, as congregações da zona rural, estavam mobilizadas para virem, e de última hora o transporte que tinha sido prometido não foi mais cedido, e os irmãos ficaram sem poder chegar aqui na sede para aquele evento. Porém, nós estamos nos organizando para que da próxima vez nós não venhamos a depender do poder público e que nada venha a contrariar aquele nosso projeto inicial, que seria colocar os evangélicos na praça, pela primeira vez, como você disse, de um evento unificado. Você tem uma ideia lá, nós tínhamos 15 pastores, aqui do município de Pentecostes, todos ali irmanados com o só propósito, não se promover, não ter privilégio, mas mostrar para o mundo que a Palavra de Deus ainda é o maior e melhor meio de transformação do homem. Envolvendo todas as igrejas, como foi o comportamento dos pastores, porque a gente sabe que tudo que é novo gera uma certa estranheza, e aí a gente não estava acostumado a reunir tantos pastores, a congregar todas as igrejas juntas, uma grande só desse poste, se tratando de organizar com uma entidade que congrega eles, como você analisa toda essa questão? Ficamos satisfeitos com o resultado. Foi, em termos de público, não aquilo que nós estávamos esperando, exatamente por esse motivo que eu falei, que os transportes que haviam sido combinados, na última hora, não foi nos doado. Mas, dentro dos demais quesitos, podemos dizer que saímos com uma boa impressão, todos os pastores saíram satisfeitos, todas as pessoas que participaram, que nós tivemos contato depois, disseram que foi um evento que é promissor para ser o primeiro projeto, vamos dizer assim, um evento piloto, deixou aquela impressão de que a coisa vai realmente engrenar, vai dar certo, e que futuramente nós teremos grandes eventos, e aí, com a participação direta do poder público, porque é lei que nos assiste, assim como vem verbas para promover carnavais, festas juninas, também nós, como povo evangélico, temos também direito de ter algumas atrações evangélicas aqui no nosso município, patrocinado pelo poder público, para nós promovermos aquilo que nós bem sabemos que é o evangelismo, a evangelização. Eu queria até ressaltar uma coisa, que o irmão Raimundo Moro, antes de você nos perguntar mais alguma coisa, que se o poder público nos olhasse com outros olhos, eles iam ver que nós, povo evangélico, não aqui querendo atingir nenhum outro, somos um povo que menos damos trabalho e despesa ao poder público. Você vê que nós, os pastores, ensinamos e aconselhamos nas igrejas, que quando a pessoa adoece, nós oramos para Jesus curar. Quer dizer, quantas pessoas deixaram de ir ao hospital para estar lá sendo atendidas, quantos medicamentos deixaram de ser distribuídos, porque alguém orou, Jesus, pela sua misericórdia, ouviu e curou. Outra, você não vê a polícia tendo trabalho com os evangélicos. Nós fazemos uma concentração em qualquer local, em qualquer rua, não precisamos nem pedir uma escolta policial, porque lá a gente sabe que não vai ter briga, nem esse tipo de coisa. Então, o poder público, se olhasse com esses olhos, iria ver que nós somos um povo que menos damos trabalho e, ao mesmo tempo, despesa ao poder público.